Música Eu sou psicanalista, sou uma mulher preta, eu estou em pé, parada no centro do palco, pela segunda vez, eu estou usando um vestido branco e vermelho, comprido até o pé, meu cabelo está preso, meu cabelo é crespo, eu tenho a pele marrom, no meu braço esquerdo, à esquerda, eu tenho um bracelete dourado e eu uso as minhas joias sagradas, que são as minhas pulseiras e os meus fios de conta, que demonstram para o mundo o meu lugar ancestral. Eu sou filha de uma mulher preta, que é casada com um homem preto, o meu padrasto, e sou mãe de dois meninos pretos, que são adolescentes. O meu padrasto é um homem preto que imigrou do interior do Pernambuco para São Paulo, aos 19 anos, para tentar fazer a vida. Como muitos e muitos vieram do Nordeste para São Paulo. O meu padrasto passou por todos os tipos possíveis e imagináveis de violência que vocês possam imaginar. Violência racial, preconceito por ter pouca escolaridade, xenofobia por ser nordestino. E até que eu falasse sobre saúde mental na mesa do jantar, ele nunca tinha ouvido falar sobre saúde mental. O Centro de Valorização da Vida publicou no ano passado uma pesquisa, agora em 2021, onde ela informa, onde ela conta para nós que a cada 100 jovens negros entre 19 e 25 anos, 45 já tentou suicídio ou pensa em tentar suicídio. Isso é o dobro do que jovens brancos na mesma faixa etária. O problema da saúde mental é um problema muito sério que atravessa a nossa sociedade. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, diz que saúde mental é um processo coletivo que atravessa o indivíduo, garantindo que ele seja capaz de ter uma vida plena, feliz e contribuir para o bem-estar da sua comunidade, da sua família, gerando desenvolvimento, gerando crescimento pessoal, emocional e econômico. Como uma sociedade como a nossa, que historicamente considera a saúde mental como uma escolha individual da pessoa, que tem a ver com hábitos de vida, com padrões mentais, com lugares que frequenta, pode oferecer uma estrutura coletiva para que pessoas negras desenvolvam plenamente essa saúde mental? Como essa sociedade que valoriza única e exclusivamente uma ideia de corpo, de beleza, de razão, de cultura, de estética, de experiência, que é a ideia branca, que é a ideia que está representada no corpo branco, pode garantir de forma coletiva o desenvolvimento de uma possibilidade de saúde mental? Historicamente, o Brasil construiu seu processo de identidade a partir da valorização da estética branca. Isso é história. Todos nós reconhecemos isso, ou pelo menos deveríamos reconhecer, que existe uma valorização desse lugar como lugar a ser desejado. Esse é um problema muito central da forma como nós pensamos em identidade no Brasil. Quando nós pensamos o processo de produção de uma identidade brasileira, nós não consideramos de forma coletiva quais são as possibilidades de construção diversas dessa identidade. Ou nós entendemos que a diversidade não é uma data comemorativa e uma palestra que a gente vai uma vez por ano, e entendemos a diversidade como uma escolha, uma forma de produção de vida que valoriza a multiplicidade de corpos, de ideias, de culturas e de experiências, ou nós vamos continuar produzindo processos coletivos de adoecimento da nossa sociedade. Vocês devem estar se perguntando o que aconteceu com o meu padrasto, já que a expectativa de vida dos homens negros no Brasil é de 35 anos. O meu padrasto é um homem negro de 63 anos, que pôde atravessar a sua vida de forma segura, porque encontrou na nossa família um espaço seguro de escuta e acolhida para a sua subjetividade negra, masculina e nordestina. A questão que eu quero deixar para vocês hoje, como um presente, para que a gente possa passar os próximos dias refletindo, é quando as pessoas brancas e algumas pessoas negras da nossa sociedade vão entender que ou nós compreendemos o racismo como um problema coletivo, ou nós vamos continuar produzindo uma sociedade violenta, excludente e segregadora. Porque agora vai ser assim. Obrigada. 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 Obrigada.